Terceiro raio solar, chama rosa, mestra rovena, arcanjo chamoel e caridade, chacra do coração, é o mais importante, porque é o distribuidor das energias da vida. É deste chacra, com as suas doze pétalas que envolvem a chamatrina de poder, sabedoria e amor, que é distribuída a energia vinda da presença do eu sou, para todos os outros chacras. Desenvolvimento Amor divino Adoração Gratidão Tolerância, consolo Compreensão Paciência Beleza Diplomacia Abundância Dia da semana mais intensificado Segunda-feira Queridos irmãos e irmãs Vejam-se agora Envoltos numa belíssima chama rosa E repitam comigo Eu sou Eu sou Eu sou O amor do terceiro raio solar em ação Carregando-me 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 Com harmonia Para que aonde quer que eu esteja Seja a presença da bênção em manifestação Amados arcanjos chamoel e caridade E anjos da terceira esfera Envolvei-me em vossa chama rosa do amor divino E adoração a Deus Invocação Poderosa e bem amada presença divina eu sou Fonte de tudo que existe Fonte de tudo que existe Onipresente em todos os corações Nós vos amamos e adoramos Nós vos reconhecemos Como a única doadora de nossas vidas De nossa inteligência De nossa substância e de tudo Ceilai-nos em vossa luz Em vosso amor e perfeição vitoriosa Chamejai a vossa luz e o vosso amor através de nós E preparai-nos o caminho Afim de que possamos seguir constantemente a trilha da luz Guardai-nos e protegei-nos Conduzindo-nos e dando-nos a iluminação que liberta Auxiliai-nos a reconhecer sempre a vossa manifestação E que todo o tempo eu sou seja ativo em nós Bem amadas e ascensionadas legiões de luz Mestres ascensionados e seres cósmicos E principalmente vós Mahashoham Bem amada Rovena Deusa da liberdade Chamuel e caridade Orion e Angélica E todos os que servem no raio rosa Nós vos enviamos o amor de nossos corações E as nossas súplicas Selai-nos Num pilar de vossa chama rosa do amor divino E o mantenha para sempre Nós sinceramente Vos agradecemos Que assim seja O poder da afirmação do amor Ó supremo amada presença dentro de toda a vida Em vosso coração eterno de amor me submerjo Agora e para sempre Eu conscientemente entrego meus veículos Para que se fundam com a natureza do amor de vosso ser Até que eu seja um foco de amor Uma joia vivente em vossa coroa de adoração O caminho que transito na vida conduz unicamente ao amor Meu corpo físico pleno de amor Chega a ser brilhante e vulnerável Meu veículo etérico irradiando amor Transmuta o passado O amor em minha mente assegura a expressão de vossos pensamentos O amor em meus sentimentos Reafirma que Deus é o único poder atuando Como eu sou pensando Sentindo E recordando o seu amor Sei que o Cristo cósmico está trabalhando através de mim Irradiando a todos os filhos do amor A paz A alegria A ternura A felicidade A proteção A saúde E a opulência A toda a vida Que eu prometi amar E libertar Nesta consciência desperta de amor Meu espírito se converte no Espírito Santo E eu sou O amor de meu Deus Pai e Mãe Expandindo-se Com amor Magnetizo todas as bênçãos de Deus para mim E com amor Irradio estas bênçãos à vida ao meu redor Eu sou O espírito do amor Penetrando a forma Até que tudo seja atraído de volta ao todo indivisível Eu sinto Eu sinto as pulsações do amor em toda a vida E a continuidade do amor Em todas as experiências que alguma vez tenha conhecido Tudo é amor Nasci do amor Nasci do amor Eu sou evoluindo através do amor De regresso De regresso A incenderei em amor Eu sou todo amor Eu sou todo amor E eu sou grato 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 Amado Eu sou Apelo à chama rosa Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Para carregarem com a chama rosa do puríssimo amor divino Cada átomo Deste prédio Desde o alicerce Até o telhado Carregai também a minha família Minha propriedade Automóveis E bens Terrenos Os meus quatro invólucros E todos com quem de qualquer forma estou ligado Com essa chama rosa do amor E auxiliai-me a sustentar esta gigantesca atividade Com mais irradiações da força sempre crescente Deste momento de amor Auxiliai-me a fazer sobressair a chama rosa Pertencente à chamatrina de meu coração Com uma bênção para tudo E para a vida que entrar em contato comigo Peço isto também Para cada discípulo da ponte onde estiver Para todos que habitam este planeta Confiante Agradeço O atendimento deste apelo Eu sou Eu sou Eu sou Que assim seja Declaração do Espírito Santo Bendito é o coração Que pode penetrar através das aparências E encontrar a verdade Clara É a aura espiritual daquele que busca tocar os bordes do Santíssimo E com humildade inclinar-se diante da graça do Espírito Santo Sempre orem Para que quando o Espírito da verdade venha a vós Possais está entre os primeiros que se ajoelham em adoração ante sua chama Mais lúcido que o maior vidente É aquele que consegue atravessar as vestes da carne E dar reconhecimento ao Deus puro Aquele que ama verdadeiramente Tem seus sentidos constantemente alertas Para ouvir a voz da vida De acordo com o Espírito de Deus O qual pode desejar falar com ele de várias formas Estejam alertas Porque o lar divino busca constantemente atraí-los E sábio é aquele que sempre está sintonizado com sua canção celestial A bênção do Espírito Santo está convosco E vos preenchem com iluminação Amor E paz